E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo, com sentimento não brinca Que se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira Se uma se foi, outras me ouvirão Com certeza em cima de mim ela senta De mim ela senta De mim ela senta De mim ela senta Mas bebê o mundo gira De mim ela senta De mim ela senta Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Não terá mais lágrimas Amor é mentira Amor é mentira Não terá mais lágrimas, bebê o mundo gira Amor é mentira Amor é mentira Amor é mentira Tira Se uma se foi, outras me ouvirão Com certeza em cima de mim ela senta Amor é mentira E se foda tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas, baby, o mundo gira Se uma se foi, outras me unirão Com certeza em cima de mim elas sentarão 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 Quer ver o mundo gira De mim elas sentarão De mim elas sentarão E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu banquedo, vou ser seu banquedo Ser seu brinquedo com sentimento não rinca Vinte e quatro por quarenta e oito Minha favela vai tocar